Nós poderíamos todos estar nas nossas casas, cuidando da nossa família e do nosso trabalho. Mas nós decidimos sair da nossa casa, do nosso lar, para lutar por um Brasil diferente e uma política diferente. Nós não podemos nos conformar de homens desconectados da realidade do povo. Nós precisamos trabalhar e legislar para o Brasil. Leis que vêm hoje contra a família, contra o trabalhador, contra o aposentado. Nós precisamos ter gente que tenha a visão e a compreensão da realidade das pessoas. O que percebemos hoje é que a política se distanciou. Quando a política se distancia é porque os políticos se separam da realidade do seu povo, é porque o povo se distancia da política. Quando nós fazemos a caminhada ao contrário, nós estamos saindo da nossa casa para dizer sim. Nós vamos decidir quem vai estar governando sobre nós. Nós não nos conformamos que decidam por nós. Só se consegue pelo trabalho, pela união e pela força. Nós estamos trabalhando por um resultado diferente. Não por meia dúzia de reais na bolsa. Nós estamos trabalhando por um país diferente. Eu quero agradecer a cada voluntário, a cada pessoa que tem caminhado conosco, que tem levado nosso nome adiante, porque confiam e porque conhecem. Nós estamos há mais de 30 anos no Rio Grande do Sul recuperando pessoas. Sim, pela pregação do Evangelho, pelo amor às pessoas. São famílias que se unem cada vez mais a esse projeto da graça do Rio Grande do Sul. Independente de votarmos ou não, 55 deputados estaduais serão eleitos. Os 513 deputados federais serão eleitos. É necessário que, além de escolher o presidente, vocês escolham bem os deputados estaduais aqui e, principalmente, o Congresso Federal. Não existe presidente que converte sozinho. E, por isso, a importância, a necessidade de votarmos com você. Não vamos desistir do Brasil. Deus abençoe todos vocês. Força, ânimo, coragem. Vamos à frente. A gente chega lá!